A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Só porquê? Vai se arrepender se eu for até aí! Mandei o recado para os homens do Rot. Você e sua família estão a salvo. Você é deveras brilhante. Os fundadores da Companhia Geral de Ônibus de Londres. Homens bons e com moral. Todos eles. Teremos ônibus circulando antes que percebam. Obrigado, senhorita Frye. O prazer é meu. O prazer é meu. Tchau. Tchau. Obrigado.